Galera, hoje eu vou fazer uma coisa inédita aqui no Brookhaven Ao invés de testar só a menina interesseira, hoje eu vou testar todo mundo do servidor No caso então, eu vou testar a bondade das pessoas aqui do jogo Mas como eu vou fazer isso, eu vou virar um menino pobrezinho, criancinha E vou tentar ser adotado pelas pessoas Bora ver se a galera aqui é humilde ou não é humilde E prontinho, haha, já tô aqui trajado Agora é só passar nas casas e ver, testar a bondade da galera desse jogo né Vamos ver se a galera vai ser humilde ou não A primeira casa que eu vou testar vai ser essa daqui ó Que tem duas pessoas lá dentro, não dá pra ver muito bem, mas tem duas pessoas lá dentro Eu vou chegar entrando, eu não tô nem aí, vou chegar entrando Eu cheguei aqui na porta e já falei, posso falar com vocês? E chegou mais gente aqui nessa casa Pronto, eu vou vir aqui ó Eu falei, oi moça, podemos conversar? E ninguém, ela, ah não, ela respondeu, ela falou sim, eu te conheço Será que ela sabe quem eu sou? Eu falei, me conhece? Ela falou, você é o Omed, provavelmente é isso Ela me conheceu Eu falei, eu não sou não amiga, só pra disfarçar Ela falou, não posso te adotar, me desculpe Olha só, ela negou me adotar Eu falei, tudo bem, obrigado Tá bom, a primeira não quis me adotar Me tocou, falou, eu não posso te adotar Nossa senhora hein Tá, eu troquei de roupa, agora eu vou falar que eu sou uma criança VIP Bora ver se vai mudar alguma coisa E se ela vai querer me adotar agora né Eu falei, oi, eu sou dono da nova casa do jogo Eu falei, quer me adotar? Aí você pode morar lá Será que ela vai querer agora? Eu falei, na super mansão E ela falou, ok Agora ela quer? Só pra confirmar se ela quer vir mesmo Eu falei, vem E ela tá vindo né Agora ela quer morar na minha mansão Olha como é que ela é Primeiro ela não quis me adotar E agora ela quer morar na minha mansão Ah, sai fora Eu vou atrás de outra pessoa pra testar a bondade Bom, acabei de ver que tem gente ali ó E eu vou tentar falar com ele O que? Que bizarro É o vovô do Rock Que doideira E o vovô é todo musculosão Ele falou, Rock, ar Eu vou tentar falar com ele Eu falei, oi vovô do Rock Podemos conversar? E ele falou, depende rapazinho Eita, ele me pegou no colo E tá me levando pra algum lugar Esse vovô é dos doidos É muito dos doidos Por que que ele me trouxe até aqui? E agora me jogou Ele falou, diga o que quer Tem o show marcado Eu falei, queria saber se você pode me ajudar Sou pobre, perdi meus pais Ele falou, ah é? E quem te perguntou? Eu falei, nossa, pra que falar assim comigo? Ah, e ele falou, tô brincando rapazinho Ele falou, não posso te adotar Mas te ajudo sim Fala o nome de um cantor de rock que ajudo Ai, ai ele acabou comigo Mas que bom que eu sei Porque eu falei, Charlie Brown Jr. Ele falou, boa Vivo o rock Eita, ele pegou o pacote de dinheiro na mão Ele deve tá me dando, né? Mas é claro que eu vou pegar Falei, muito obrigado vovô do rock Sucesso pra você Ele falou, é nóis meu caro Rock, 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 rock Que vovô mais maluco Mas pelo menos ele foi humilde Me ajudou, né? Gente, eu não tô nem acreditando Eu acabei de sair do mercado E olha só o que eu encontrei Eita, eles vieram aqui Eu encontrei um casal rico Olha só, ele falou E aí, moleque? Eu falei, oi gente Vocês podem me ajudar? Ele falou, kkk Mais um pobre Se tem algo que eu odeio É pobre E ela falou, calma amor Vamos ajudar Ele falou, verdade Vem Mas e pra onde? Pra onde que eles querem? Como assim eles querem me ajudar? Deixa eu entrar aqui no carro, né? É óbvio que eu quero ver pra onde que eles vão me levar Ué, por que que eles pararam bem aqui na frente desse estábulo? E ele falou, vem cá, pobrezinho E ela mandou uma risada aqui E eu tô achando que eles tão tramando alguma coisa ruim contra mim Agora ele me pegou no colo E tá me levando pra cá Ele não vai fazer o que eu tô pensando não, né? Eles são um casal de interesseiros Isso que eles são Ele falou, fica aí seu projeto de lixo Nem mereci estar vivo Nossa Eu falei, nossa, desculpa Eu só queria uma família Ele falou, não me importo Você não merece nada Só merece o lixo Ele não foi nada bondoso comigo Agora ele tá indo embora Olha lá, ele indo embora Como se nada tivesse acontecido Mas tá tudo bem Podem ir embora Porque o troco de vocês vai vir, tá bom? Raf Eu acabei de encontrar a casa onde eles moram E eu já mudei de roupa e tudo Agora eu vou chamar eles pra morar na minha mansão E eu já vou chegar entrando Eu não tô nem aí, não vou nem terfonar Vou só chegar aqui e chamar eles Ele falou Ai amor, é cada pobre que aparece aqui, pelo amor E ela tá rindo da cara Ela tá debochando ainda Agora ele falou Oi amiguinho, o que houve? Eu falei, sou o prêmio e não tenho paz Vocês podem me ajudar? Ele falou Oh, tadinho Ela falou Mas é claro E mandou um coração E falou Você tem casa? Eu falei Tem a nova super mansão Ele falou Eita, amei Chegou uma menina pedindo pra ser adotada Ele falou Não, pobre Com ela ele não tá nem aí Ele baniu ela Olha como é que ele é Ele falou Voltando ao assunto Vai ser nosso filho? Eu falei Querem morar comigo? Ai podem ser meus pais Ele falou Mas é claro Vamos fofinho Ele pegou ela no colo e falou Bora amor E tá saindo a dano Que maluco Olha só Ele falou Já disse que não, pobre E ela falou Na verdade você não disse nada E ele tá ignorando elas Agora ele pegou um carrão e falou Sabe dirigir, filho? E eu falei Claro, vem comigo É, eles vão ver só pra onde eu vou levar eles Eu tô só indo reto agora Porque eu vou parar bem ali de novo E ele falou Ei filhote A mansão fica lá pra cima Não fica? Ah, fica sim Aqui é a mansão dele Eu falei Vem cá papai Ele falou Oxi E agora eu vou vir pra cá Vamos ver se ele vai entrar até aqui Pronto Ele falou Por que tá aqui, filho? E ela falou Vamos pra mansão E eu falei É porque aqui é onde teresseiros lixos iguais a você Tem que ficar Ele falou Que? Tá louco? E falou Por que isso, filho? E ela falou Nossa E eu falei Porque quando eu fingi ser pobre Me abandonaram aqui E ele falou Era você Que? Me perdoa, filho Vamos pra mansão E agora tá toda assim Pedindo desculpa, né? E ela falou Verdade Era brincadeira Vamos pra mansão Eu falei A mansão que vocês merecem É a mansão do banimento Falei Tô gravando e vou mostrar pro dono do jogo E agora eu vou sair correndo Com o carro dele ainda Eu não tô nem aí Quem mandou ele me humilhar daquele jeito Quando eu era só um garotinho pobre, né? Pelo amor, hein? Pelo amor Galera Eu rodei a cidade inteira E eu encontrei Esse, essa galera aqui, ó E ele tá ajudando ela Esse carinha, né? Mas eu não vou pedir ajuda pra ele E sim pra ela Será que ela vai ser Gente boa? Ou será que ela não vai ser Gente boa? Vou tentar falar com ela agora Eu falei Oi, tudo bem? E ela falou Até que sim Me ajudaram Ela falou E você? Eu falei Ninguém me ajudou Faz dias que passo fome Ela falou Ô, meu Deuso E eu acabei de encontrar uma fã aqui Eu tenho que correr daqui Pra não queimar o filme, né? Senão ela vai descobrir que eu sou youtuber E a menina aqui falou Oxe, nem sou famosa Ah, ela pensou que foi pra ela Que bom Ela falou Mas você, pobrezinho Vem, deve ser cá, né? Vem cá, provavelmente Ela me pegou no colo e falou Peraí Ih, tá correndo comigo pra algum canto, né? Eu ainda não faço ideia De pra onde ela tá me levando, né? Será que ela tem alguma casa aqui Que vai me deixar, né? Ah, acho que essa aqui Deve ser a casa dela, né? É, ela falou Pronto, eu moro aqui E me deixou aqui na casa dela Eu falei Entendi Ela falou Mas você, quero te ajudar Por mais que eu seja pobre Vou tentar te dar o maior carinho do mundo Ah, que fofinha Ela quer me ajudar Eu falei Vai me adotar? Ela falou Vou sim Seja bem-vindo Ela falou Será meu filhinho E tá pulando pra tudo quanto é lado Eu falei Mas por que quis me ajudar? Ela falou Porque já passei muita dificuldade Sei como é ruim Não ter o que comer Ah, gente Tadinha Ela tá sendo muito boa de coração comigo Eu falei Você foi a mais bondosa Que encontrei em toda a minha vida Falei Muito obrigado por isso Ela falou Imagina Serei feliz Sendo sua mãe Ela foi fofinha demais Eita Oxi Como é que esse cara entrou aqui? Ele falou Que lindo discurso, hein? Dois pobres lascados Sem nem o que O que o que? Sem nem o que comer Eita Ela falou Para, moço Por favor Ele falou Para nada Seus lixos humanos Todo pobre Deve ser extinto da terra Eu falei Ei, para de falar assim Seu interesseiro Ele falou Se não Vai fazer o que Seu tampinha Eu falei Vou publicar no Youtube E você ficará conhecido Como o maior Interesseiro do mundo Que cara É sério Para que fazer isso? Ele falou Você nem deve ter inscritos Seu nome lixo Que? Ele tá dando risada Da minha cara agora Ah não Tá na hora de eu voltar Com o meu personagem Eu voltei e falei Que? Lê direitinho Ele falou Oxi Ele falou O Mad? Eu falei Em pessoa E ela falou Não tô entendendo nada E ela foi lá pro fundo Tadinha Ele falou Me desculpa cara Por favor Gosto dos seus vídeos Não sabia que essa era sua conta Eu falei Não devia assistir então Porque nos meus vídeos Eu ensino a serem boas pessoas E é isso aí A menina perguntou Vocês tão gravando? Parece Ela falou Não conheço ele menina Ela realmente não me conhecia Eu falei Isso vai pro Youtube Você querendo ou não E ele falou Não por favor Me perdoa Já me cansei de encontrar Interesseiros aqui Já deu Ele falou Não sou interesseiro Agora não posso odiar pobres? Ah Claro que não meu amigo Eu falei Óbvio que não Ele falou Mas por favor Não posta Senão vou me odiar Eu falei Pensasse isso Antes de nos humilhar E aí minha mãe Vem e falou Parem por favor Eu falei Bom Vai pro Youtube E vou parar E respeita a dona da casa Ele ficou bravo E falou Seu cocô Ele falou Te odeio Você vai ver só Vou humilhar mais e mais Ele falou Ainda vou acabar com sua raça Pobre nojento O que? Ele tá com o machado na mão Que maluco E ela falou Não fala assim com meu filho Seu bobo E acabou de banir ele da casa Ah Ela foi muito gente boa Ela falou Fica em paz filho Tá tudo bem Ah gente É sério Esse testando as bondades das pessoas Foi muita loucura Cê tá doido Agora vou convidar ela Pra ser minha mamãe E morar na minha mansão né É óbvio Tadinha